E com o link na descrição você pode apoiar o nosso canal com até 90 centavos e talvez levar pra casa um Nintendo Switch novinho. Sim, a nossa rifa tá rolando e por 90 centavos você adquire um ticket pra participar da nossa rifa imediatamente, além de dar um apoio absurdo pro nosso canal. E se você quiser comprar mais de um ticket, gastar 9 reais, 10 reais, temos o nosso ranking de compradores. Se você for a pessoa que mais comprou o ticket da nossa rifa, você leva pra casa 10 mil Poké Coins como prêmio extra, além de obviamente ter mais bilhetes e mais chances de ganhar o nosso Nintendo Switch. Dessa forma você dá um apoio absurdo pra esse canal continuar funcionando. E caso você não seja o top 1 comprador, mas esteja entre os 10 maiores compradores, você leva pra casa 5 mil Poké Coins como prêmio extra, além de aumentar as suas chances de ganhar o prêmio principal. E se você é menor de idade, por favor, peça autorização dos seus pais antes de participar da nossa rifa. Não faça compras na internet sem autorização dos seus responsáveis. Então se você quiser dar um apoio monstro pro canal Cris, mostre esse vídeo pro seu pai, pra sua mãe, e se eles quiserem dar uma força na nossa produção de conteúdo, o mínimo é 90 centavos. Então com 90 centavos você faz uma diferença absurda aqui pro nosso canal continuar produzindo. Muito obrigado pros pais, mães e responsáveis que apoiam esse canal. É sempre o nosso objetivo principal fazer um conteúdo seguro pra que você possa deixar o seu filho assistir sem se preocupar com o que ele tá vendo. Muito obrigado família, e agora aproveitem o vídeo. Sim, a volta do tão amado Lucario. Exatamente isso que você ouviu. Um dia somente voltado pra você pegar o seu Riolo Shine. É isso mesmo que você ouviu, meu guerreiro. O evento do dia de chocar Riolo finalmente está chegando no Pokémon GO. Vem comigo pra você entender e não perder nenhum único segundo desse evento que vai ser maravilhoso. E o mais importante, inédito, nunca aconteceu. O evento acontecerá no dia 22 e ele será das 14 às 17. E eu já quero tirar um pouquinho dos holofotes do Riolo e falar sobre este evento em específico. Uma coisa que eu não pude deixar de notar é que o evento se chama Dia de Chocar Ovos. Dois pontinhos Riolo. Esses dois pontinhos rapaziada, basicamente servem para caracterizar algo. Por exemplo, vou dizer aqui todas as qualidades do Crisão. Dois pontinhos, bonitão, inteligente, um cara bacana. Olha, entendeu? Entendeu? Eu botei falando sobre as qualidades do Crisão, dois pontinhos e pam pam pam. Mas nesse caso nós estamos falando de um evento de chocar ovos. Dois pontinhos Riolo. Por que a Niantic está especificando o que é do Riolo? Porque provavelmente este evento não será o único. Riolo é um Pokémon muito cobiçado que tem dentro dos ovos. Junto com eles, temos muitos outros. Como por exemplo, a Larvesta, que foi revelada nos ovos e pouquíssimas pessoas conseguiram garantir. Pode ser que este novo evento seja o início de uma nova era. E que possivelmente nós teremos um dia da comunidade focado para os ovos todos os meses. Imagina, todo mês um dia só para chocar ovo de um Pokémon especial. Nossa, mano, seria incrível. Dia do ovo de Dratini, dia do ovo de Riolo, dia do ovo de Larvitar, dia do ovo de Deino, dia do ovo de Larvesta. Todo mês um dia do ovo diferente. Isso seria insano. Eu não sei se essa é a intenção da Niantic, mas com certeza um evento, dia de chocar ovos. E você colocar ali um espacinho separado, um espaço mutável, algo que pode mudar. Eu acho, rapaziada, que a Niantic está lançando um novo formato de evento que pode ser mensal. Se for mensal, se for todo mês, vai ser muito, muito da hora. Mas voltando para o evento principal, esse evento dará holofotes ao Riolo. O Riolo estará aparecendo nos ovos de 2KM e terá uma chance aumentada de vir Shine. Ai, meu Deus, é dia de formar uma Shine Riolo. Além disso tudo, as Poképaradas, os Pokéstops, estarão dando mais ovos de 2KM, para que você possa focar no seu Riolo. Além disso, chocar ovos estará te dando o dobro de Stardust quando você concluir a chocada, né? Concluir a chocada, duas vezes mais Stardust. Se ligar a Star Piece, o valor aumenta mais ainda, é acumulativo. Teremos algumas pesquisas de campo que darão experiência a Stardust, frutas e Pokébolas. E também teremos uma pesquisa temporária grátis que te dará como recompensa uma super incubadora, para você chocar mais ovos ainda. Mas sabe o que pode fazer você chocar mais ovos ainda? A chocadora oficial do nosso canal. Rapaziada, a partir do momento em que o evento foi anunciado, muita gente começou a ir atrás da chocadora. Mas eu tenho uma pequena notícia que não é tão boa. Pode ser que você não consiga sua chocadora até o evento do Riolo. Infelizmente, essa chocadora, ela não é vendida na porta da casa de cada um de vocês, infelizmente. Então, tudo demanda uma logística para poder entregar isso na portinha da sua casa com toda a segurança possível. Isso daqui, rapaziada, nada mais é do que um contador de passos. Sabe quando você está caminhando e a sua perninha fica balançando assim com o celular no bolso? O seu celular conta os passos. E é a Nayanti que pergunta ao seu celular quantos passos você deu. E aí depois, todos esses passos são contados nos seus ovinhos. E assim você choca os ovos. Mas se você tiver um simulador de passos em casa, você pode chocar ovos infinitos. Sem ter que dar um passe a mais. Tá fazendo o seu dever de casa? Tá fazendo o seu home office? Deixa ali, ó, balançando do ladinho da sua mesa. E os seus ovos vão chocar, que é uma beleza. Mas se você ainda não garantiu a sua, provavelmente você não vai conseguir ela a tempo do evento do Riolo. Mas aí deixa eu te perguntar, quantos mais eventos você vai ficar sem chocar ovos porque ainda não garantiu a sua chocadora? Então se você tá indeciso em qual vai ser o seu presente de aniversário, pra você pedir pros seus pais, pra sua noiva, pros seus melhores amigos, uma chocadorazinha com certeza vai te garantir muito shine. E olha, dica especial de quem já chocou 5 mil ovos. É, tá aí, ó, tá aí a nossa conquista aqui na tela, ó, pra você provar, pra eu provar que não tá errado. Mas, rapaziada, a minha já tá aqui. Eu todo evento falo que eu vou botar isso aqui pra pegar fogo e ela segue intacta. Mas nesse evento a gente vai chocar milhão. Então vou deixar ela bonitinha aqui, bem cuidadinha, porque no dia 22 das 2 às 17 eu vou chocar Riolo a doidado. Além de ser um incrível shine, também é um ótimo pokémon pra PVP. Eu já tenho minha família completa com Riolo Shine Lucky Best Buddy e Lucario Shine Lucky Best Buddy. E aí você deve estar se perguntando, Crisão, por qual mais motivo você quer caçar outro Riolo Shine? Por você. A gente tem feito muitos sorteios incríveis aqui no canal e todos vocês têm dado um apoio absurdo pra gente. Então eu quero ver se eu consigo pegar alguns Riolos a mais pra sortear e talvez você que não conseguir encontrar o seu Riolo Shine no evento consiga ganhar aqui no canal o sorteio e ter aí de graça um Riolo Shine. Eu vou caçar Riolo Shine pra você. Teve um último inscrito aqui do canal, a gente até postou um vídeo onde a gente deu um Riolo de presente pro Artuzinho, que foi ganhador de um dos sorteios aqui do canal. Então se você quiser talvez conseguir ganhar um Riolo, um Lucario Shine insano nesse evento sem nem mesmo ter que procurar, fica ligado aqui no canal pra você não perder isso. Eu vou pedir aqui pra você se inscrever no canal e ativar os sininhos pra você não perder quando isso acontecer. Mas ó, eu tenho o meu Lucariozinho Shine Lucky. É um dos meus pokémons favoritos. Ele já tá no level 50, parrudíssimo. Ataque lutador, ataque tipo metal e ataque lutador de novo. Foi um presentor do meu amigo Tiago Poeta. Então esse aqui é brabo, esse aqui é lenço, esse aqui tem história, rapaziada. Ó, esse bicho é muito maneiro, rapaziada. Olha a animaçãozinha dele. E o Riolinho também não perde não, ó. Nossa, é muito da hora. Com certeza um dos melhores Shines da minha coleção. E obviamente você não vai querer perder esse evento, seu canalinha. Rapaziada, comenta aqui embaixo qual foi o último Shine que você pegou. E se você tá focado, tá na raça pra garantir o seu Riolo Shine. Porque eu não perco esse evento por nada. Tamo junto, minha família. Muito obrigado. Você que estiver até aqui, agora me despeço. O fim do vídeo é essa. Valeu, falou e tchau.